O que eu faço? Ai meu Deus Ai meu Deus, tem uma ponte aqui, tem uma ponte Corre, corre Lucas, corre Lucas Corre Lucas, corre Lucas Corre Lucas, corre Lucas Ai meu Deus, é um parkour, é um parkour Vai, vai, aqui o laranja, o cara, o laranja Isso, aaaah, ele caiu lá embaixo Fala pessoal, tudo bem? Algumas pessoas pediram pra eu jogar esse jogo aqui Garten of Bambam Esse jogo aqui, pelo que vocês falaram, parece um pouco com Rainbow Friends Então vamos lá, vamos começar Ih meu Deus, quanta gente Deixa eu entrar aqui nessa linha Vou jogar sozinho? Ah, oi amiga Alguém quis jogar comigo Esperar pra começar Ih, ela desistiu Caraca, a menina me ignorou Ela não queria brincar comigo Caraca, eu sozinho, minha cara triste Ih ó Para um pai que procura seu filho desaparecido O tempo é um assunto delicado Clique no relógio para avançar o tempo Ué Ih, ué, peraí Tá acontecendo alguma coisa ali, ó Pressione E ou clique para interagir com os objetos Eu consigo correr? Ah, consigo, beleza Eu tenho a minha barra de corrida ali Shift para ativar o sprint Ó, peguei um cartão Ah, ó, ali era azul Então provavelmente eu tenho que ir lá Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa por aqui Não, beleza Posso pular também Posso ficar em cima da mesa Jumbo Josh 6 Coma vegetais e frutas E permaneça forte Tá, então o Jumbo falou para comer vegetais e frutas Ah, será que isso aqui é para os sapatos? Não sei Bambam Kindergarten É o jardim de infância, né Eu acho Esse bicho que estava lá É o Jumbo George 6 O Jumbo George, no caso, deve ser o nome dele, né Beleza Consegui abrir aqui Será que tem alguma coisa nessa caixa? Isso aqui eu acho que eu vou ter que pegar, né Ué Eu tenho um controle remoto e ele requer duas baterias Tá, mas onde que eu acho a bateria? O que é isso? Nada Tá bom, beleza Vamos correr É porque não tem muito lugar para ir, né Será que está no lixo? Lá na cozinha eu já fui também Será que está aqui? Corre, filho É que ele corre meio devagar, né Aqui, ó Bateria Aqui, a outra bateria Beleza Então parece que as baterias surgiram Ah Eu tenho um drone Pressiona o botão esquerdo do mouse Para usar esse brinquedo Então provavelmente eu tenho que abrir aqui, né Botão direito para teleportar ele até Ah, eu estou apertando o botão errado Espera aí O botão direito Qual que é? Ah, tá O direito é para cá Ele vem para mim E o botão esquerdo eu escolho para onde que ele vai Tá Ué, eu achei que eu ia abrir essa porta Tem um outro botão aqui Ah, tá Beleza Teleportou até mim Agora eu vou mandar bater naquele botão ali Ué Ah, agora Ih, tem um bichinho ali, hein Tem um bicho ali Igual daquele outro jogo Um bicho pescoçudo E eu acendi a luz Eu não consigo guardar o O controle não, né Eu queria interagir, né É isso Para de clicar nas coisas Ih, o final é aqui Ah, o bambam aqui, ó Sharing is caring Nossa Seu pâncreas é meu Que coisa horrível Ih, cantinho do castigo, hein Será que aqui eu abro? Será que eu interajo com alguma coisa? Acho que não, né Ué Não sei o que tem que fazer Ó, aqui tem um ícone do Roblox Ué, por que eu não consigo entrar aqui? Ih, o cantinho do castigo é fechado O que eu tenho que fazer agora? Que isso, verde Azul aqui Eu tô com um ovo Será que eu tenho que pegar esse? É, né Porque se eu tô pegando Provavelmente é porque eu tenho que pegar Ó, um outro ovo aqui Será que eu tenho que subir aqui em cima Para pegar isso? Ih, tem um outro ovo ali, ó Opila, bird Ah, tem uma missão, ó Ih, ele tá Ele tá com muita fome Coloque seis ovos É, alimente ele com seis ovos Para ganhar seu prêmio, tá? Como é que eu alimento ele? Olha o barulhinho Dois Eu tenho três, né? Acabou os meus ovos Ó, tem um ali Ainda faltam dois Eu tô achando esse jogo bem tranquilo Ué, gente, cadê os outros ovos? Ah, isso aqui que eu tinha visto Era um ovo Beleza Três, quatro Falta só mais um agora, hein Será que tá por aqui? Que isso? Ih, meu Deus Eu tô clicando o tempo todo Para puxar mal o meu bicho Eu queria interagir Deixa eu botar aqui na Na coisa dele Na boca dele Tá, agora falta só um ovo Onde que eu vou achar esse ovo? Ué, gente Achei, achei ali, ó Tá atrás da mesa Caraca, eu sou muito bom Caraca, achei rapidão os ovos Não, é pra clicar, filho Não é pra vir aqui o bicho Deixa aí Deixa aí, fica aí Fica aí, fica lá Fica lá mesmo Quero subir aqui Pra fazer um grande parkour Uhul Grande parkour Beleza Ó, vou colocar na boca dele E vou ganhar o meu prêmio Qual que é o meu prêmio? Ué O que eu faço aqui? Nada Eu já não peguei o... Ah, aqui Um cartão amarelo Eu não tinha visto Lá, ó Porta amarela é lá Vamos correr Aqui é uma porta verde Ué, eu já não tenho um cartão verde? Ah não, eu já usei o cartão verde Aqui é a porta rosa A Bambalena falou que a gentileza é grátis Use sempre E o Capitão Fiddles Falou o... O Gabuga Beleza Gente... É porque só o Bambam que foi do mal, né? O resto tá sendo tudo bem tranquilo Deixa eu interagir aqui Ué O que aconteceu? Nada, né? Não era pra abrir uma porta aqui? Se eu comandasse ele ali no... Ah, beleza Agora eu entendi O meu negócio quebrou o vidro aqui Beleza Deixa eu colocar ele pra apertar ali Ó Nada aconteceu E aconteceu Abriu essa porta aqui, ó O que é isso? Um martelo O que eu vou usar um martelo? Como é que eu pego o meu martelo? E... E ele quebrou agora o outro vidro Eu já podia ter quebrado esse vidro Sem pegar o cartão? Não sei Tá, será que... Aqui não Aqui eu acho que eu preciso de uma coisa Mas essa porta aqui, ó Será que eu consigo enxergar ali dentro? Não, né? Que essa porta não tem coisa Não tem... Coisa de cartão Será que eu vou tirar aquela madeira? Pode ser, né? Porque é o que mais faz sentido Eu tenho um martelo Ali tem uma madeira Talvez eu tenha que usar o martelo Pra bater na madeira Isso mesmo Muito bom Agora eu entrei aqui Aqui eu tenho também um negócio amarelo O que é aquilo ali? É um parkour que eu tenho que fazer? Ah, não Peraí O negócio foi embora Eu caí O negócio foi embora sem mim Ai, não Eu vou ter que voltar ao lobby Só porque eu caí aqui Eu não acredito Eu vou ter que voltar ao lobby Ah, cara Eu não acredito que eu tive que voltar ao lobby Eu não acredito que eu morri Beleza, pessoal Eu voltei aqui De onde eu tinha parado da última vez Agora eu vou apertar aqui E agora eu sei que eu tenho que esperar Pra não cair lá embaixo, né? Tem que pular com muito cuidado Ah, não Não preciso nem pular É só eu entrar aqui, né? Meu Deus Eu tô quase caindo E eu aperto aqui É isso? Eu tenho que ir pro outro lado Qual é a minha cor? Hum Será que eu lembro? Eu acho que é O bambai é vermelho Com certeza Essa aqui é branca Ih, agora tá me complicando, hein? Eu não sei Será que eu já vou? Ah, esse aqui é rosa E esse aqui? Ah, esse aqui é o verde do início Esses dois aqui que eu não sei Ah, vamos pra lá, vamos Tentar descobrir essa informação Eu sei que é vermelho Acho que branco Verde e rosa Esses dois aqui nem apare... Ah, esse aqui não é o que não tem nome? Ele não é branco também? O outro não apareceu ainda pra gente Olha Beleza Deixa eu sair aqui Tá O bambam Ah, não Era vermelho, né? Era só eu continuar com o vermelho Ah, meu Deus Pra que eu mexi nisso? Não Não, ele é vermelho Não é laranja Não, o branco é essa daqui Ele é vermelho Ah, rosa é esse aqui, ó Não é amarelo Rosa é esse aqui Esse aqui é verde Um pra cada um que vai mais rápido Não, essa aqui é branca Esse aqui é azul Não Branca é isso Esse aqui é verde Esse aqui é branco também, não é? É que eu não lembro Esse daqui O bambam Essa aqui Esse aqui eu tenho certeza Porque esse aqui eu acabei de ver ali Esse aqui também é verde Que é o primeiro que apareceu É o... 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 Tem um nome esquisito Mas é duplo Esse aqui eu acho que é branco também Esse aqui eu também não lembro Tá, vamos botar aqui branco E vamos testar a cor parecida aqui Beleza Não é branco Não... Alguém tá com a cor errada Pode ser esse cara aqui Será que eu consigo voltar lá? Eu acho que eu vou ter que voltar Mas onde que tá esse carinha específico aí? Aqui? Ué, eu não posso voltar? É isso? Eu não consigo voltar E agora? Eu vou ter que morrer? Ah não Eu me recuso Aqui ó Aqui tá o negócio de fazer ele girar Será que tem alguma coisa nessa porta aqui? O que é isso aqui? Será que eu... Ih ó, tem um botão aqui hein Cadê o meu negocinho? Vem cá Teleporta pra cá Isso, bate nesse botão Ih, não fez nada hein Teleporta de novo Cara, então Não lembro E agora? Aqui tá certo Com certeza Esse aqui é verde Esse aqui Esse aqui Se ele não for branco Que cor que ele pode ser? Vermelho com certeza não é Porque já tem Será que não tem ninguém da mesma cor? Será que ele é amarelo? E aí eu vou testando Todas as possibilidades desse aqui Ó, tô testando tudo Branco já Branco não é Então não é amarelo Rosa também não é Porque Será que ele é azul? Então eu vou tentar um de cada cor né Porque eu acho que Eu realmente acho que não tinha ninguém com cor repetida Aí vermelho já tem Amarelo Não, não aconteceu nada Rosa não é Porque já tem rosa Azul já tem azul também Verde já tem verde Fez um barulho Eu acho que eu consegui hein Isso, eu consegui o cartão laranja Ih ó Olha o bicho, ele tá vindo me atacar O que eu tenho que fazer? Ah meu Deus Será que eu tenho que ir ali? Mais rápido que ele? Não, não é aqui Ai meu Deus Ele tá vindo O que eu faço? Será que eu aperto aquele botão ali? Ai meu Deus Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Vai, vai ali Vai ali O que eu faço? Ai meu Deus Ele tá vindo Como é que eu saio dele? Como é que eu saio? Ataca ele Ataca ele O que eu faço? Ai meu Deus Ai meu Deus Tem uma ponte aqui Tem uma ponte Corre Corre Lucas 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 Ai meu Deus É um parkour É um parkour Vai Vai Aqui o laranja O cara Laranja Isso Ah ele caiu lá embaixo Meu Deus do céu Nossa que susto Ele caiu lá embaixo Nossa agora eu fui muito bem Eu fui muito pro player Cara tinha que ter apertado ali Nossa senhora Que jogo difícil Meu Deus E agora O que eu faço? Tá faltando cartão ainda né Tá faltando cartão rosa Ó branco Eu lembrava Eu não lembrava Que ele era azul Ah aqui ó A porta laranja Isso não tinha Surgiu agora Ih ó Tem alguma coisa aqui Cadê o meu bicho? Vem pra cá Tem uma luzinha aqui ó Ele deve ter que apertar isso aqui Ué Vai ali filho Aperta lá E que ele não tá vindo? Será que ele tá perdido? Isso Boa Vem Aperta ali agora Ué Ah boa Apertou Demorou hein Aqui eu já fui Aqui eu já fui Mas mesmo assim eu não consegui Ah aconteceu um negócio aqui ó Meu Deus Será que eu vou lá? Não Não vou né Porque se eu cair Eu vou de F Vou de base Gente Eu tô quase na berola da caída Será que eu tenho que mandar o meu bicho lá? Ah não Ó Tá vindo algum embrulho especial pra mim Ih ó Vem pra cá Vem pra cá Sai daí filho Isso Boa Teleportou pra cá Ué gente Ih eu tô descendo Ih eu ganhei o capítulo 1 hein Será que eu cheguei no final do capítulo 1 desse jogo? E agora eu já tô indo pro capítulo 2? Ah meu Deus Que barulho é esse? Que isso? Gente Mas o que é que eu faço? Gente Tá tudo Ué 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 eu terminei o jogo né Parece Mas como é que eu jogo o 2? É gente Acho que acabou Acho que eu zerei o capítulo 1 Mas pelo visto tem o capítulo 2 Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu jogue Se vocês quiserem eu posso jogar Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau